A partir de agora, seu sossego já era Amiga, me desculpa PH é pequeno, minhas mulheres até a da junta Eu tentei não ser moleque com você Eu tentei Mas quem não erra em 2023 Não dou confiança pra ficante Ah, esqueci de falar pra ela Que o lance é o lance Nossa paixão foi muito curta Ontem eu era o amor da sua vida Hoje eu sou filho da puta Ela chegou pra mim e me falou assim Empurra, empurra, empurra Que eu sou filho da puta Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Eita moleque Fala como é que é Fala, fala, fala Depois que a gente terminou Você tá sendo mal comigo Tô tentando me espanar No humor dos amigos Sem querer te falar Enfrentas! Eu disse no meu Instagram É sabão de preto Não é segredo Agora que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Fala que tá com saudade Já peguei a maioria Esse lance que você dá É melhor que a terapia Eita! Passadeirinho no seu bumbô Enfrenta! E aí Guida Norte! Mandou o bumbô Pena sabe que eu sou desacato Magulgueiro nato Meu cabelo não bate na ponta Pode deixar que eu bato Combustão do sol Faz marquinha queima faseada Fundo em alta temperatura E o coração gelado Então deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Vou passar gelinho no seu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo Vai apaixonar no bandido periculoso Tu passas gelinho no seu corpo Taca gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Ponto o solinho da terapia Que quem tá gravando é Fugindo o cavalo ADCD DQN e gravações Newsfe Show Líder da música Minuto da música Vai Henry Frey Pode escutar a vontade do feriadão Que tá liberada a pedra Estado lunar preenche o estado Com a maré que entra e está Sabemos de vários Esse é o lugar de fogo, terra e ar Fogo, terra e ar Que não tem estelar Fogo, terra e ar Que não tem estelar Bota a manchinha pra cima 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 Pra cima Pra cima Basta a manchinha pra cima Interestelar Sob do mundo dentro e ao redor De estrela somos feitos do menor Tempo infinito, cosmos em atrito Derruba, derruba Todo mundo dentro e ao redor Estrelas só no esfeito, sou maior Tempo infinito, cosmos em atrito Indefinido, ciclo, sou maior Tempo infinito, cosmos em atrito Indefinido, ciclo, sou maior Bom dia, princesa Bom dia, princesa Opa, você é de na clave Outro seu desejo, eu realizo a primeira forte É que tu se amarra quando meu ninja de pote Até perguntou quem é o plano da Porsche Mas é novinho, de boa até quebrado Contando tudo, ligando pra nada Faça o que eu quero, minha vida é revoada E se tu quiser, posso te levar lá em casa Vai beber o uísque, vai querer sentar na vara Vai ligar pra mim em plena toda madrugada Sabe que o henri é quem te pega e quem te amassa É da terapia que ela gosta dessa safada E gosta de sentar na vara Ela gosta da revoada Pro feriatal fica melhor Bom dia, princesa Opa, você é de na clave Outro seu desejo, eu realizo a primeira Tá tudo é que tu se amar quando meu ninja de pote Até perguntou Bom dia, princesa Opa, você é de na clave Fugiu pro cabaco, PT, ele já tá forte Liga pro Andrade que ele vai dar ominote Tô com a PixPatch PixPixPixPixPixPixPixPixPixPixPatch Alantaneu Junior E quem gostou levanta a mão e dá o brilhão Aê 1, 2, 3, 4 Ela é de áries Me deixa nos áries Não tem coração Dá pingo ao leão Ela tem suas vozes Sereia dos mares Seu gemido é uma canção Seu corpo é um violão Se ela não deu corda Acorda Se toca, se sai Olha, tá bom demais Bá, 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 mais O que será que passa na cabeça dela Em saber que é a Mona Lisa da favela Quando Deus te desenhou Tava escutando esse beat Deu de mil a zero Naquele tal de David O que será que passa na cabeça dela Em saber que é a Mona Lisa da favela Quando Deus te desenhou Tava escutando esse beat Deu de mil a zero Deu de mil a zero naquele tal de David Se ela não deu corda Se ela não deu corda Acorda Se toca, se sai Olha, tá bom demais Bá, 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 mais O que será que passa na cabeça dela Em saber que é a Mona Lisa da favela Quando Deus te desenhou Quando Deus te desenhou Tava escutando esse beat Deu de mil a zero Naquele tal de David O que será que passa na cabeça dela Em saber que é a Mona Lisa da favela Quando Deus te desenhou Tava escutando esse beat Deu de mil a zero naquele tal de David É Ruba Toca que eu quero ouvir I'm good, yeah I'm feeling alright Baby, I'ma have the best Fucking night of my life Baby, don't you know I'm good Chaga em cima Baby, eu tava na rua andada De boc e de radios Não me avisou do nada Chegou com os papinhos Acho que eu caio na lábia Me pediu pra sentar Se não me botar Ela me pediu pra sentar Sentar na glocada Gostar do malandro Da rua, da água É perigosa Novinha malvada Pra de proente Dá tapa na raba Não sei teu jeito Eu sei teu beijo Eu puxo teu cabelo Te sargo sem medo Vai, vai, vai Me envolvi com as piranha Na rua Agora eu tô solteiro E ninguém segura Me pediu pra sentar Eu digo aqui de radios Sem me avisou do nada Chegou com os papinhos Acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar E sarra na bocada Me pediu pra sentar Eu digo aqui de radios Sem me avisou do nada Chegou com os papinhos Acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar E sarra na bocada I'm good Yeah, I'm feelin' alright Baby, I'ma have the best fun The night of my life Wherever it takes me I'm down for the ride Baby, don't you know I'm good Yeah, I'm feelin' alright Quem gostou Levante a mão E dá um gritinho Dá um gritinho Dá um gritinho Dá um gritinho Você daqui a mais um Tá na nossa prévia Em breve tem CD novo No sua música Toca que eu quero ouvir Manu, batidão Batidão Segura Eu rezo pra você Achar o amor da sua vida Alguém que seja Tudo aquilo que você queria Que ela seja mulher foda E te vai estar feliz Já que eu não fui a pessoa Que você sempre quis Eu te amo Mas eu sei que a gente Não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora Também é provar de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Amorá que ele te lave pra viajar Atratou o rio Onde você sonhou noivar E faça amor contigo No banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar uma vez Vai sabendo que isso tudo Ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar uma vez Vai sabendo que isso tudo Ia ser bem melhor comigo Eu te amo Mas eu sei Que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora Também é provar de amor A nossa história fica Se vocês cantarem alto Vai ficar bonito Agora Lá aqui em cima Amorá que ele te lave pra via E faça amor contigo Onde você sonhou noivar E faça amor contigo No banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar uma vez Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar uma vida Terapia atualizou pro feriado que me dou Quem gostou faz barulho! Colei num baile com os maloca de nada Os pretão Dudu no grave Os popo Dudu no chão Peguei viagem na BP toda de night Que me chamou pro combate Cadê as mulheres solteiras desse lado aqui? Cadê? Cadê? Eu te contarei o segredo Então conta, vai Mas tem o que eu te desejo Sei o que tu quer Quero você me voltando de frente Me encosta, quero cavalgar Pode botar tudo Vai, meu amor, fala pra mim Vai, vai Parecendo gostosinho, vai Quicando gostosinho, vai Sentando gostosinho, vai Nova Jornal da Bandida Parecendo gostosinho, vai Quem tá na terapia Tira o pé do chão Pula, pula, pula Ora, querendo gostosinho, vai Eu tô Senta na gostosinho, vai Nova Jornal da Bandida Pareceόν Eu quero gostadinho, pai Eu quero gostadinho, pai Eu quero Ai, que lindo Ralei no baile com os maloca de nada Os preto antigo no grave Os fofôs todos no chão Peguei viagem na deputada de pai E me chamou pro combate Um X ou não sei o que Fala, meu amor, vá Te escutar, me ceguei Então conta, vai Mas vem que eu te desejo Sei o que tu quer Quero você me botando de frente de costa Quero cavalgar Pode o quê? Pode botar tudo As meninas desse lado, cantam pra mim Vai dançando gostosinho, vai Eu vou Vai ficando gostosinho, vai Eu quero Sentando gostosinho, vai Alguém é bandida Vai dançando gostosinho, vai Eu vou Quem tá na terapia Tira o pé do chão Arruba, arruba Vai dançando gostosinho, vai Eu vou Eu quero Agora eu vejo Toca Minha bandida Pela terapia Levante a mão aí que eu quero ver Olha o porco em porco aí, gente Porco, 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 porco Da mãozinha na parede Da mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma toque Quem tá feliz, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Da boca Tu vai tomar Sem parar Parar Pela terapia na parede que eu te dei Pede com maldade, toma toque Pela terapia Da mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma toque Pela terapia Bom, bom na parede Bom, bom na parede Cadê o gritinho das gostosas dessa noite? Pela terapia Eu fico aqui imaginando Tudo, 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 tudo Vou sentar ali recolada Mais uma noite de prazer A gente mora pertinho Tem o mesmo DTT O Arroni tá no ar Bota a mãozinha na parede que eu te dei Pede com maldade, toma toque Da mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma toque Pela terapia Bom, bom na parede Quem tá feliz? E no pé do chão Pula, pula, pula Isso aqui é a terapia mil por cento A maior cura musical que você já viu Vai começar a putaria É mil por cento todo dia Pela concorrência que nos desculpe Mas aqui Mas aqui A lapada é forte É putaria com FG Cachorrada com PL É refletista, manda Daquele jeito que você merece Você quer marretada, doutor? Toma marretada, doutor Ou tu quer porra de ouro? Eu tô com o porra do dinheiro de negro Você quer marretada, doutor? Eu tô com o porra do dinheiro de negro Você compra na vida, vem por cima, na xereca, toma Você compra na vida, vem por cima, na xereca, toma Alô, Otávio Filho, meu patrão Contra a vida, vem por cima, na xereca, vai Me xinga, me bate, me arranha, me puxa Me xinga, me bate, me puxa Ela é tranquila ou mal, dela é só quando sim Vai aprender agora ou tu vai aprender agora Cadê o gritinho? Cadê o gritinho? Tira a roupa, tira a roupa, tira a roupa, sua louca Tira a roupa, tira a roupa, sua louca Tira a roupa, sua louca Essa é minha atriz, a rama de vermelho Passar na frente do bonde, jogando o cabelo Não está mais na foto, na frente do espelho Faz o seguinte, quem é nordestino, levante a mão aí que eu quero ver Joga a mãozinha pra cima, ô, joga a mãozinha pra cima Galera de ponta a cor, não quero ver ninguém parar Deixa eu apaixonar, da sua batalha, sua louca Tira a roupa, 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 sua louca E quem gostou, levanta a mão e dá o gritinho Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te pego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho, eu tenho que me decidir Se tem a hora que o moço me pega Que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Fala, é que te machuca No sofá da sala Te deixar maluca Te deixar sem nada Te deixar sem fala Eu tenho certeza que sem me ficar sem nada Fala, é que te machuca No sofá da sala Te deixar maluca Te deixar sem nada Fala que eu tenho certeza Que sem me ficar sem nada Vem me fudendo gostosinho Dando tapa na mel Eu vou olhando pra essa cara Comparade que tô Vai, vai, se eu machuca Vai, vai, se eu machuca Vai, vai, se eu machuca Eu vou forçar vagabundo Eu tenho, eu tenho que me decidir Vai, vai, se eu machuca Eu tenho, eu tenho que me decidir Vai, vai, se eu machuca Cantar download e tá feliz Vai, vai, se eu machuca Quem tá solteiro joga a mão pra cima Joga a mão Eu sou do pipoca Pipoca! Eu tô atrás Eu tenho, eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu te desapego Se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Toda hora eu vou sumir Quem tem muita grana Me esperando Eu não posso me despedir Fala É que te machuca No sofá da sala Te deixar maluca Te deixar sem nada Te deixar sem fala Eu tenho certeza Que sem mim fica sem graça Quem me fudendo Gostosinho Dando tapa na minha Eu vou olhando pra sua cara Comparade que eu tô suando Vai, vai, se eu machuca Vai, vai, se eu machuca Vai, vai, se eu machuca Só tá com força vagabundo Eu tenho, eu tenho que me decidir Vai, vai, se eu machuca Eu tenho, eu tenho que me decidir Vai, vai, se eu machuca Eu tenho, eu tenho que me decidir Vai, vai, se eu machuca Eu tenho, eu tenho que me decidir Derruba, tira o pé do chão Pula, 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 pula